Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos para mais um vídeo de Dead by Daylight. E neste vídeo estaremos a dizer todas as novidades que vieram com a nova atualização e com o novo evento do ano lunar 2023, o ano do coelho aqui no nosso jogo Dead by Daylight. Mas antes de avançar com o vídeo, por favor deixem o vosso like, que vocês compartilhem, que vocês comentem. Isso vai ajudar muito aqui na progressão do canal. Gente, como vocês podem ver, eu estou aqui no site e estou ansiosa para vos amostrar então todas as novidades referentes deste novo evento que começou hoje, ok, que começou hoje, dia 17 de janeiro, e que vai até o dia 24, sensibilmente uma semaninha. Por isso, o evento vai acabar dia 24, por volta das 13 horas, horário do Brasil e 15 horas, horário do Portugal. Por isso, confira comigo todas as novidades, ok? Desde já, quero vos perguntar o que é que vocês estão a gostar até agora, ok? Já, já, vou-vos amostrar um vídeo que também foi lançado no YouTube referente a este novo evento, ok? E como vocês podem ver, é que o evento começou hoje, dia 17 de janeiro, ok? E então, é que diz, o coelho não é uma presa fácil, ostentando peixe rápido e estou-se à estuta, quando se pretende sobre o luar. Em comodação ao ano novo lunar, o ano do coelho, o evento Moonlight Bairro, que é o evento, está chegando ao Dead by Daylight. Este evento anual traz o retorno da atmosfera festiva, roupas inspiradas em coelhos e várias ofendias mestriais para o assassino e sobrevivente. Gente, eu estive a ver o vídeo, realmente, eu estive a ver também aqui na minha PS4 e não mostra o vídeo que eu estive a ver aqui no YouTube e realmente tem coisas muito, muito, muito bonitas. E já, já, vou-vos dizer, vou-vos mostrar o vídeo referente ao evento, ok? E como vocês podem ver, o evento começou hoje, aqui diz, de 17 de janeiro às 11 horas. 11 horas foi mais ou menos lá na América, 13 horas foi no Brasil e 15 horas foi aqui em Portugal que deu início à nova atualização e ao novo evento do ano do coelho, ok? O lobby passará por uma transformação do ano novo lunar, além disso, também traz também alguns cosméticos e outfits lançados anteriormente, estarão à venda na loja do Dead by Daylight, ok? Se caso vocês quiserem comprar, ok? E então, também, é aqui o nosso lobby e ela totalmente transformada, com luzinhas, aquelas luzes mesmo tipo estilos chinesas, ok? Eu poderia-vos dizer isto tudo em termos de cosméticos do ano novo lunar lançado anteriormente, ok? Estes são alguns cosméticos que realmente vieram, mas eu antes prefiro-vos a mostrar o vídeo mostrando realmente como é que são essas roupas. Eu poderia-vos dizer isto, olha, é isto, vem o lunar rato, K-Spiriti, mas para algumas pessoas que estão novas aqui no jogo, poderiam não entender e realmente não ver como é que eram as roupinhas. Por isso, vamos ver então aqui o vídeo, aqui mostrando os outfits e os cosméticos. E já vos garanto que vocês vão gostar muito das roupinhas e dos cosméticos aqui dentro do jogo, ok? Vamos lá ver então. E depois me digam aí nos comentários quais foram os outfits que vocês mais gostaram. Ou, também quero saber se realmente vocês compraram ou não. E aí 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 Como vocês podem ver, eu adorei aquela da... Por acaso, eu gostei muito, eu gostei muito, muito e eu vou vos dizer qual foi o que eu gostei mais, ok? Vamos para outra vez Olha, este aqui é muito bonito, muito mesmo Olha, está, um pouquinho Boa, estou aqui. E aí E aí E aqui Realmente Aquelas roupinhas estão muito, muito, mas mesmo muito lindas. Eu vou parar aqui, vou parar aqui, ok, basicamente aqui tem, entre na toca, embora os reinos da entidade sejam conhecidos por sua atmosfera de pavor penetrante, isso não quer dizer que a celebração seja totalmente indesejável. Durante o evento Moonlight Borrow, geradores, ganchos e portões de saída serão adornados com decorações com o tema lunar, estes são alguns do, então neste caso, os geradores que vieram com este evento e vieram assim decorados, bem como também estas bandeirinhas que também é propícia, então, em relação ao Ano Novo Lunar, ok. Também temos o envelope vermelho, o que é que ele traz? O envelope vermelho é uma tradição do evento lunar e mais uma vez os jogadores podem encontrar a sua oferença por tempo limitado na teia de sangue, estão a ver? É na teia de sangue que nós vamos desbloquear estes, neste caso, os envelopes vermelhos e então, ao queimar uma oferta do envelope vermelho, um envelope visível para todos os jogadores aparecerá no teste. Para, e que queimam envelopes vermelhos, a aura dos seus respectivos envelopes ficará visível para todos eles. O proprietário poderá entrar em si com o seu envelope para revelá-lo, ao fazer isso, um efeito sonoro será ouvido durante o julgamento e a aura do envelope será revelada a todos os jogadores, ok. Aqui, um envelope pode ser aberto e reivindicado para outro jogador. Quando o envelope é reivindicado, o seu dono recebe uma recompensa de 5 mil pontos de sangue e o destinatário recebe um número aleatório de pontos de sangue adicionais. Observem esse número, pode variar e com pouco de sorte pode ser um bom negócio. O proprietário do envelope também receberá uma recompensa do evento lunar listado abaixo, colete todos os 10. E estes são alguns dos cosméticos e das roupinhas que nós poderemos receber, ok. Neste caso é o coelho escondido, o traje loucura, o cortador de chuva e o chapéu de alto dourado. Bem como também a Yang Shen Li, o coelho dourado, o Jona Basques, o crachado a funcionar, para quem tiverem, eu não tenho ainda este sobrevivente, tenho certeza que eu posso até coletar e um dia que mais tarde eu tenho este sobrevivente, a gente possa adornar ou vestir eles. Também temos a Claudete Moral, os óculos triangulares, que são estes, por acaso são muito bonitos, e a Elodie Racotto, por acaso este eu comprei ontem, correndo em círculos, ok. Os encantos, neste caso nós poderemos, quem tiver como assassino, receber este coelhinho, para nós pôrmos nos ganchos, por acaso ou servir de amuleto, ok. Também temos as lanternas de papel, que vão ser motivo de decoração dentro do jogo, e por acaso é muito bonito, ok. A lanterna de papel, é um novo objeto interativo, ela aparece durante um teste em um local de totem, não utilizado, e pode ser interagido, tanto pelo assassino, quanto pelo sobrevivente. Isto deve substituir os totems, gente, por isso não vai haver totems, vai haver estas lanternas, ok. E na nova coleção, então, em comemoração ao ano novo lunar, estamos lançando a coleção Moonlight, agora com novos trajes muito raros para Vitória e Fengmin. Por acaso eu tenho a Fengmin, ambos disponíveis na loja do Dead by Daylight, até dia 24 de janeiro, por acaso elas são muito bonitas. São muito bonitas, muito, muito, e eu acho que este aqui também, muitas pessoas vão querer comprar, ok. Agora, são estas notícias, e diz aqui na mensagem, esperamos que você goste de comemorar o ano novo do Coelho, connosco. No da Fogo, Feliz Ano Novo Lunário, da equipa Dead by Daylight, me digam aí o que é que vocês gostaram mais. Eu sou sincera, gostei muito deste outfit, e me digam aí se vocês também gostaram das outras ofrendas e das outras cosméticas aqui no novo evento. Por hora, eu me despeço com um grande abraço, qualquer coisa comentem aí, compartilhem, não se esqueçam de compartilhar, isso vai ajudar muito, muito, muito. Beijinhos para todos vocês, e até ao próximo vídeo.